Música Ai meu Deus Abocinho Ai Abocinho É uma honra estar aqui contigo hoje à noite Não é pra um qualquer não Obrigado Muito obrigada Calvi Música Música Você me vira a cabeça Me tira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar por que quer me dar assim Eu sempre vou e volto pros teus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou tua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou preso em teus laços Só você chamar que eu vou Por que você não vai embora de vez Por que não me liberto até com essa paixão Por que não me amarece Por que não deixa livre o meu coração Mas tem que me prender Tem que me prender Tem que me prender Tem que seduzir Tem que seduzir Não pra me deixar Não pra com você Não pra ter alguém Que vive sempre a seu dispor Por um segundo de amor Você me vira a cabeça Você me vira a cabeça Não me quer de verdade Tira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar por que a vida é assim Eu sempre vou e volto Eu sempre vou e volto pros teus braços Você não me quer de verdade Eu quero sim No fundo eu sou tua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Mas sempre acalo em teus laços É só você chamar que eu vou E você não vai embora E você não vai embora de vez Que não me liberta dessa paixão Por que? E você não diz que não me quer mais Por que não deixa livre o meu coração Não sei porquê Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém Que vive sempre a seu dispor Por um segundo de amor Tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém Que vive sempre a seu dispor Por um segundo de amor Por que você não vai embora de vez Olha a responsabilidade Obrigado, Jorese Obrigado, galera E toda banda Você gosta dessa música mesmo, não é? Dora Todo mundo gosta Mais um Canta o que você quiser, meu amor É uma música de Calvigo Eu sou apaixonada por ela Sempre pedi pra cantar O amor O amor É uma perna clara E tem O acdô e o rupi Então Esse amor que derrota o antigo É uma perna clara E as gemarrarão De um Amor 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 Com fulgor dos brilhantes E eu Como ouro de lei O ouro de lei Seu amor É o tesouro que encontrei Coração eu Guardarei Verás Verás Com os lábios nos meus Que é o amor O milagre de Deus O amor É uma perna clara É uma perna clara Se tem O ardor De um rupi Estão Nesse amor Que derrota a ti A gema rara De um rupi A gema rara Maravilhosa Aqui o senhor Mais um Aqui De pé Por favor A maior cantora do Brasil É Hoje é A maior cantora do Brasil Sucesso amor Obrigado